No Brasil, a festa ainda não parou, mas no Qatar, Jorge Jesus atira para longe essa euforia. No Brasil falou-se muito no Liverpool, mas esqueceram-se que a gente tem que chegar a um jogo antes. E esqueceram-se porque é uma equipa saudita, não é muito conhecida naquilo que é o panorama mundial e tem sempre tendência a desvalorizar tudo o que não seja a Europa. O mesmo estádio, do início ao fim. É aqui que tudo começa e acaba neste Mundial de Clubes. E para o Flamengo, a competição arranca nas meias finais, frente a um adversário que Jorge Jesus conhece mesmo muito bem. Da equipa que eu vi jogar e daquela que vai jogar, de certeza, amanhã contra o Flamengo, só um jogador é que não é do meu tempo. É o central, todos os outros são jogadores que trabalharam comigo. Acho que hoje já não tem muita coisa, não tem quase nada da equipe do Jesus, até porque são estilos diferentes, são treinadores diferentes. Normal que o capitão da equipa, o Carlos, tivesse essa sua forma de pôr a equipa do Alilau completamente concentrada no que é o jogo da manhã e fez-lo muito bem. É o primeiro dia de Jesus no Mundial de Clubes. O desafio parece novo, mas no fundo é o mesmo de sempre. É sinónimo do que é o sucesso. O sucesso leva as equipas e os jogadores e os treinadores a terem momentos de grande pressão. Campeonatos de Libertadores, ganhar campeonatos dos países deles, ganhar campeonatos do mundo. Isto é a pressão do sucesso. Quem é que não quer ter pressão do sucesso? Bom dia, tudo bom para vocês? Com Jorge Jesus por perto, o RTP está no Catar, com Manuel Fernandes Silva e imagem de Pedro Miguel Gomes. Com Jorge Jesus por perto, o RTP está no Catar.